Oi gente, hoje eu finalmente vou mandar um vídeo do que eu vou comentar sobre os animes. Hoje eu escolhi três deles, Hunter vs Hunter, Spy vs Family e Demon Slayer. Eu vou falar do Hunter vs Hunter primeiro. O protagonista dessa animação é Gon Freaks. Para alguns que conhece e outros que não conhece, o Gon é o Hunter que está em uma missão de encontrar seu pai, King. Que está por aí no mundo por ser um Hunter. Ele é meio diferente de qualquer pessoa, tipo, cresceu na floresta, tem um olfato acusado, coisa e tal, meu. E também, às vezes, também, seja aliados ou inimigos, eles ganham o respeito dele por suas habilidades. A única coisa que o torna horrível é o fato que ele é péssimo em matemática. Pois é, nem eu acreditei. Falando em um herói de roupa verde, vamos falar de mais um. Tanjiro Kamato. Bom, o espadachim que todo mundo adora devido a sua natureza honesta e justa, eu vou confessar que eu gostei bastante desse personagem. Ele é incrível. Afinal, por ele ser de longe um personagem bem amado e completamente corajoso, apesar de algumas coisas estiverem no caminho dele, ele não vai desistir tão fácil em sua missão pessoal. É? Eu, sinceramente, eu me impressiono com esse personagem. Independente do que aconteça, ele não volta atrás. E agora, o próximo. Lloyd Forger. Bom, eu, por outro lado, eu tenho um pouco de acompanhamento do Spy vs. Family, mas eu aposto que o personagem principal, o agente Twilight, é dos personagens mais admiráveis. Afinal, sendo sério e responsável, quando se trata de trabalho de espião, ele leva isso muito a sério. Eu a respeito por isso. E como pode ver, eu espero que ele conclua a sua missão onde haja paz em seu mundo. Afinal, se lance de guerras, problemas, destruição... Bom, vou estar esperando que a missão seja concluída. E eu vou até esperar o que ele vai fazer depois. Bom, isso é tudo. Bom, até a próxima. Bom, até a próxima.